E também na Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre os compromissos para a preservação ambiental que vão ser assumidos na próxima Conferência do Clima. Em Paris, em dezembro próximo, queremos fortalecer a Convenção do Clima, com pleno cumprimento de seus preceitos e respeito a seus princípios. As obrigações que assumirmos devem ser ambiciosas, inclusive no que se refere a apoios financeiros e tecnológicos aos países em desenvolvimento e às pequenas ilhas, em sintonia com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir meta absoluta de redução de emissões.